5 minutos, espera aí 5 minutinhos só Ai meu Deus, estou atrasada Xiii, voltaram as aulas e tu ainda não se acostumou, né? Vem comigo que eu te ensino a maquiagem rapidinho Vamos lá amiga, vou prender logo esse cabelo Pra não me atrapalhar e a gente correr rápido com essa maquiagem Eu adoro usar um protetor solar com cor Porque ele facilita, já tampa aí as espinhas, as manchinhas do rosto Cobre tudo e ainda protege do sol Pra quem estuda pela manhã como eu Pronto, agora eu vou aplicar o pó Que é pra cobrir tudo aí, segurar o nosso A nossa meia base, né? Que é o protetor solar E eu gosto de aplicar com a esponja Pra fixar melhor o produto na pele E fazer durar mais e cobrir melhor as manchinhas aí Principalmente de manhã, né? Olheira, vamos cobrir Depois eu dou uma leve preenchida na minha sobrancelha Mas nada muito marcado, tá? Eu faço coisa bem leve mesmo Porque não precisa, né gente? Tá super maquiada de manhã Mas pra não ficar com a sobrancelha feiosa A gente dá aquela corrigida de leve Claro, depois de ter deixado a cara toda pálida Vamos dar uma corzinha aí, né amiga? Eu gosto de aplicar esse browns Você pode aplicar o que você preferir Pra dar uma corzinha aí, uma marcada na cara Pra não ficar muito branca, né? E bem leve também Eu não peso muito na mão E eu já uso o pincel e vou aplicando na lateral do meu nariz Que é pra dar aquela marcaçãozinha, aquela afilada Sem marcar muito Sem ficar muito pesado Depois eu venho com um pouquinho de blush rosado E aplico nas maçãs do rosto Que é só pra dar aquele ato saudável Acordada na pessoa, né? Um truquezinho que eu adoro pra ficar mais acordada É pegar uma sombra marrom E aplicar bem rente aos cílios superiores, tá? Eu aplico bem grosseiramente aí Bem rente Pra ficar o olho mais aberto, sabe? Ajuda muito E aí depois eu venho com o rímel Que esse eu aplico pra caramba Eu posso aplicar nada na cara Mas o rímel não posso faltar Porque é ele que ajuda a deixar a gente com a cara Bem acordada de verdade, né? O rímel é tudo na cara da pessoa É, e eu capricho bem Sou bem viciada no rímel Então gosto bem cheião aí Agora eu vou aplicar um hidratante labial Que é por causa do roacotan Mas é ótimo pra você usar pra proteger do sol a boca, hein? Depois eu aplico um batom que o nome dele Preguiça Total amanhã, né gente? E aí eu aplico ele E fica feito um balmezinho na boca Por conta do brilho labial Então fica bem legal o resultado Dá uma corzinha na boca natural Essa parte é opcional Eu gosto de aplicar um brilhozinho labial No centro da boca Assim, acho que fica bem legal E pronto Já tirei a cara de sono Arrumo o cabelo E tá prontinha Ai meu Deus, tô atrasada Tchau Pronto E você aí, ó Não esquece do meu joinha aqui embaixo Se inscreve no canal Não esquece do meu like Por favorzinho, tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau Tchau